O Salmo 127 Versículos 3, 4 e 5 Lá está escrito Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre seu galardão Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta Nós já entendemos pelo Salmo 127 Que Deus precisa ser a maior das nossas prioridades Por isso, Ele tem de estar presente Em todas as atividades que nós realizamos Mas nesse Salmo Salomão, filho de Davi Que é autor do Salmo Também nos preocupa com o bem maior Que um homem e uma mulher podem ter Você ouviu aqui qual o bem? Os filhos No segundo mandamento da lei de Deus Que está lá registrado em Êxodo capítulo 20 No verso 6 Deus enfatiza a necessidade dos pais Ensinarem os filhos a adorarem unicamente a Deus O mandamento diz De que Deus faz misericórdia até mil gerações Daqueles que amam e guardam os seus mandamentos Ou seja, se você ama a Deus E obedece a sua vontade Se você é presente e ensina para os seus filhos A amarem e temerem o Senhor E fazerem o que é reto Você terá uma poderosa influência sobre o caráter deles Eles amarão a Deus Eles guardarão também os seus caminhos E saberão discernir entre o certo e o errado É exatamente isso que Salomão quis dizer Nos dois primeiros versos do Salmo 127 Ao levar a sua família diante de Deus A sua influência sobre eles será divina Eles serão como flechas na mão do guerreiro Ou seja, irão para o campo de batalha desta vida Com o poder de Deus Para vencerem todas as tentações Eles terão a capacidade também De se desviarem dos dardos inflamados Lançados pelo inimigo Eles serão vitoriosos na batalha contra Satanás Pois serão íntegros, honestos e inculpáveis Se nós fizermos nossa parte Na educação dos nossos filhos no futuro Eles serão homens e mulheres melhores do que nós E é isso que o mundo precisa exatamente O mundo hoje precisa de homens e mulheres Que não se comprem e nem se vendam Homens e mulheres Que no íntimo da sua alma Sejam verdadeiros e honestos Homens e mulheres Que não se Tenham medo de chamar o pecado pelo próprio nome Que tenham a consciência do dever a Deus E que sejam tão fiéis a esse dever Como a bússola ou é o pólo Mulheres e homens sinceros e humildes De fé, de coragem Que sejam firmes no que é reto Ainda que caiam os céus Vamos orar por isso hoje Para que a nossa família tenha essa estrutura Para que os nossos filhos sejam vitoriosos Vencedores e sobretudo Para que permaneçam no caminho do Senhor Pai querido Eu quero orar agora com esse amigo Com essa amiga Que tem os seus filhos E sabe desse bem precioso Mas que precisa muito da tua ajuda Para saber conduzi-los No caminho da eternidade Dá-nos Pai essa sabedoria E nos ajuda É a nossa oração Em nome de Cristo Amém